Samsung Galaxy S21 FE, ou Xiaomi 12, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy S21 FE, como o Xiaomi 12, ambos os celulares vêm com uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S21 FE, pesa 177 gramas, e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 12, pesa 180 gramas, e tem 8,1 milímetros de espessura. Referente à tela No Galaxy S21 FE, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED, de 6,4 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 411 ppi. Já no Xiaomi 12, você vai encontrar uma tela OLED, de 6,28 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 419 ppi. Referente às câmeras O Galaxy S21 FE, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já o Xiaomi 12, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 13 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 5 megapixels telemacro. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy S21 FE, como o Xiaomi 12, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Galaxy S21 FE, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 12, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 12, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S21 FE, ou Xiaomi 12? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.